Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje não podia ser diferente, hoje eu tinha que falar de uma das minhas paixões que é o paraciclismo. Isso mesmo, é um esporte que eu pratico com a minha handbike, pedalando com as mãos. E este é um esporte um tanto quanto recente. Em 1984 o paraciclismo foi introduzido nos jogos paralímpicos com ciclismo de estrada. Em 1996 em Atlanta foi incluído o ciclismo de pista, mas a handbike foi bastante recente, porque só em 2004 que foi incluído nos jogos paralímpicos. Para vocês entenderem um pouco mais eu vou falar de cada categoria do paraciclismo. Então, começando pelas handbikes, vamos lá, as handbikes nós temos de H1 a H5, sendo que o menor número H1 são os atletas mais acometidos, com menos habilidade funcional e os H5 são os atletas menos acometidos. As handbikes de H1 a H4 pedala-se deitado e H5 pedala-se ajoelhado, porque são atletas menos acometidos que têm controle de tronco. Então, com isso, pedalando ajoelhado, eles podem utilizar a força do tronco para poder pedalar. Na categoria C, que são as cycles, que são as bicicletas normais, como na handbike, nós temos as de C1 a C5, sendo que C1 são os atletas com maior deficiência e C5 com os atletas com menor deficiência. E nessa categoria nós temos a deficiência de braços, pernas e tronco. Nós temos também a categoria Tandem, que são para os deficientes visuais. Nessa categoria é uma bicicleta que vão duas pessoas, o piloto, que é o atleta sem deficiência, ele vai na frente e o atleta com deficiência visual, ele vai atrás. Então, é uma bicicleta normal, com dois bancos, quatro pedais e com o funcionamento normal de uma bicicleta. Temos também a categoria T, que são os triciclos. Nessa categoria nós temos T1 e T2, sendo que T1 são os atletas com maior deficiência e T2 os atletas com menor deficiência. Nessa categoria nós temos atletas com paralisia cerebral ou que possuem algum déficit de equilíbrio, que torna-se impossível ou perigoso o uso de uma bicicleta normal, que são a cycling da categoria C. Então, de modo geral, na categoria C, H e T, quanto menor o número, maior a deficiência e quanto maior o número, é menor a deficiência. No paraciclismo nós possuímos três tipos de prova, que são a prova de estrada, a prova de conta relógio e a prova de pista, que ocorre num velódromo. A prova de estrada, todas as categorias podem participar e é conhecido também como prova de resistência. Nessa prova largam todos os atletas juntos, divididos pelas suas categorias e quem chegar primeiro vence a prova. Na prova de contra relógio, também conhecido como prova de velocidade, essa o atleta mais rápido que fizer o percurso ganha. Os atletas largam de um em um minuto, dentro das suas categorias também, e quem fizer o tempo mais rápido do percurso ganha a prova. A prova de pista, por ocorrer num velódromo, que é um circuito oval fechado, com as paredes com uma certa inclinação, só participam duas categorias, a cycling e a tandem. Esse é o esporte que eu pratico e queria dividir com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, dê um like, compartilhe com os amigos, deixe nos comentários, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, o que vocês acham do paraciclismo, se vocês conhecem ou não. E não se esqueçam, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. É isso aí, galera!